Vamos lamentar a ocorrência de acidente com vítima fatal na cidade de Piripiri. Esta senhora perdeu o marido, foi isso? Perdeu o irmão? Meu irmão. Era o esposo dela? É o esposo dela. Como é que era o nome dele? É Antônio Justi, Odilo. Só merecer um favor, conte aí senhora, e a senhora é quem convivia com ele, é quem sabe da história, não é? É, sim. Eu trabalhava lá para o Raimundo José há três anos. Qual era a idade dele? Era cinquenta e quatro anos. Repita o nome dele completo aí. Antônio Odilo Justino. Tinha apelido ou não? Tinha apelido de Bidoca. Bidoca, morador de onde lá? Mora na Engazeira. Morada em Engazeira? Morada em Engazeira. Vindo de onde a Engazeira? A Engazeira é na cidade de Piripiri. Morada no município de Pedro II ou de Piripiri? É no município de Piripiri. Sim, sim. Fica perto da capela. Por que ele estava indo para onde? Ele estava indo lá para um boteco comprar uns pão. A minha garotinha... Hoje? Foi domingo à noite. Domingo à noite. Chegou a neta dele... Aí chegou a pista, saiu da estrada da carroçal e entrou na pista? Foi. Entrou na pista. Aí a D20 ia passando? Como foi? Foi. Aí bateu. Foi ele que estava queimado? Ele, a D20, o motorista que estava errado? Ele estava só queimado, nós não estávamos sem bebo, não. Mas quem foi o excesso? Quem cometeu o crime? Foi o crime de trânsito? Foi o motorista da D20? Não, aí ninguém sabe. Sim. Como foi lá? Vocês contaram o quê? Que ele entrou de uma vez? Como foi? Não, ele ia na mão cesta. Agora só que a pessoa que bateu nele, ninguém sabe. Ia pelo acostamento direitinho? Ia pelo acostamento direitinho. E o cara pegou ele? Ok, foi colhido pela D20. Foi, colhido pela D20. Morreu hoje? Não, morreu hoje, às sete horas. Foi, Matias? Quantos dias internado? Ele entrou no domingo. Segunda-feira? Foi, é, quatro horas da manhã. Segunda-feira morreu hoje. Morreu hoje.